Arthur Lira pautou aí a urgência do projeto que legaliza o jogo do bicho e o bingo, pois é, você que assiste esse canal com certeza é um bicheiro, você que com certeza fica aí sonhando com animais aí com a Arca de Noé inteira e depois aposta até o seu fígado com o bicheiro da esquina, finalmente vai ter a sua atividade legalizada. Bom, vamos falar sobre esse projeto da legalização dos jogos de azar, legalização dos cassinos no Brasil, logo depois, claro que você mete ele a roleta russa em cima do 21, do botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações e vamos que vamos. Bom, foi pautada aí a urgência do projeto que legaliza os jogos de azar, mas na minha avaliação o jogo de azar já é legalizado no Brasil, ele só é monopólio do Estado, só é monopólio do governo, afinal de contas o governo pode ter loteria, o governo pode ter ali a raspadinha, pode ter a fezinha ali que você faz na mega cena, mega cena da virada, pode contratar artista pra fazer propaganda pra você apostar, colocar lá, ah vai ganhar 100, 200 milhões e etc, só a iniciativa privada que não pode. Então, na minha avaliação, uma grande hipocrisia o Estado, o governo poder, né, exercer essa atividade, mas utilizar a justificativa de que faz mal, né, pro cidadão, faz mal pro indivíduo que vicia e por isso a iniciativa privada não pode explorar uma atividade que o Estado explora, porque se o Estado explora, deixa de fazer mal. Magicamente, né, com um pó de pirlim-pim-pim, com a mágica ali do MC Mahá, do Avara Queerraba, você magicamente faz com que o jogo de azar perca, né, os seus efeitos maléficos e você não fica viciado se o cassino for estatal, né. Essa é a lógica da nossa legislação hoje, claro, não pra cassino estatal, mas pra loterias. Então, na minha avaliação, o sujeito tem o entretenimento dele, né, não interessa, não é questão, não é objeto de discussão do Estado o que eu faço da minha vida privada pra me divertir, desde que eu não prejudique terceiros. Se eu fiquei viciado em jogo e tu comecei a assaltar pra pagar minhas dívidas de jogo, aí eu sou um problema do Estado, porque aí eu tô causando problemas pra outras pessoas, né, tô causando uma externalidade, é uma externalidade negativa da minha atividade ali de jogar e ficar viciado. Ah, se eu fui lá, tô furtando o patrimônio da minha família, aí o problema do Estado e da minha família também, né, de... Ah, mas... Então, sem dúvida nenhuma, né, a partir do momento que o vício se torna um problema pros outros, o Estado deve agir. Agora, a gente não pode partir da premissa que todo mundo vai se viciar, não é todo mundo que se vicia, é uma minoria que se vicia na realidade, assim como com o álcool, assim como o cigarro, né, a maior parte das pessoas que fumam, acho que até é difícil falar que não se vicia, mas no álcool, né, a maior parte das pessoas que bebem, né, eu bebo e eu não sou um alcoólatra, né, eu não chego aqui cambaleando doidão aqui no plenário, né, e dizendo, ah, vamos votar aí, liberar aí, não, né, bebo, como dizem por aí, né, eu bebo socialmente, né, então, da mesma maneira, jogar, né, não vicia, eu pessoalmente já joguei, já tive a oportunidade de ir para o Uruguai, né, jogar em cassino, jogar 21, jogar pôquer, gosto, acho legal e acho uma bobagem você não poder no Brasil, você tem que ter casa clandestina pra você jogar um carteado ali, jogar um pôquer com os parça, mesmo porque é muito comum e é tradicional ainda, no Brasil você ter aposta jogando truco, várias apostas aí, algumas apostas aí, até gostaria de passar bem longe, né, do pessoal jogando truco, jogando... Joguei truco ponta, né, na escola, né, no intervalo da sala de aula, ia lá, jogava, jogava truco no ensino médio, você proibir, né, uma oportunidade, né, e tem ainda um outro lado, né, gigantesco de geração de emprego, de renda que poderia estar sendo gerado, que poderia estar sendo explorado, um potencial turístico gigantesco, quantos lugares a gente não conhece? Já citei o Uruguai, um exemplo, nos Estados Unidos também, que tem no Jopo Las Vegas, né, Las Vegas é inteira, né, construída em cima do jogo, né, o turismo em cima do jogo, né, e levando uma riqueza absurda pra cidade, uma geração de emprego e de renda absurdo pra cidade. Então, na minha avaliação, você tem vários, assim, setores da Câmara que são resistentes ao projeto, uns por razões religiosas, né, porque, por ser parte da bancada evangélica, outros por razão de preocupação com criminalidade, né, e a preocupação com criminalidade é o seguinte, pô, mas jogo é uma coisa que pode facilitar a lavagem de dinheiro. A gente não tem nenhuma evidência científica sobre isso, viu, de jogo de azar, aumentar, né, o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro ou facilitar a lavagem de dinheiro, mesmo porque, né, e esse é um argumento muito poderoso que já me disseram, o sujeito que vai lavar dinheiro vai buscar uma atividade muito menos fiscalizada do que o jogo de azar. Porque o jogo de azar, ainda que a gente aprove aqui na Câmara dos Deputados, a gente vai aprovar com uma série de regras, né, com uma série de regulamentações, com uma série de, com um órgão de fiscalização, enfim, não vai ser um negócio que vai correr solto. Então, pra que que o sujeito vai se arriscar numa atividade tão regulada, numa atividade tão fiscalizada, quando ele pode simplesmente fazer isso via obra de arte, fazer isso via joia, fazer isso com coisas, muito hotel, né, fazer isso com restaurante, coisa que é muito menos fiscalizada em relação a crime organizado, em relação a lavagem de dinheiro, do que o jogo, né, que você vai ter uma estrutura de fiscalização e controle muito mais atenta a isso, justamente em razão dessa imagem de que o jogo, né, é uma fachada pro crime, etc e tal. Pode já ter sido algum dia, né, mas muito em razão da própria proibição, né, a proibição do jogo faz com que quem explore, né, seja ou o Zé da esquina que vai lá e abre uma casa clandestina e que eventualmente é fechada pelo poder público, ou o crime organizado. Ou o sujeito que de fato tem poder pra barganhar com o Estado, barganhar com policiais, barganhar com promotores, com juízes e conseguir, e consegue, né, deixar o seu negócio aberto, deixar o seu negócio funcionando. Então, na minha avaliação, tenho meu voto favorável, ajudo no desenvolvimento econômico, é, promove liberdade individual, que é a liberdade de eu fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu me viciar e me tornar um problema pros outros, aí sim eu sou um problema pro Estado, se não, não sou um problema do Estado, eu não posso partir da premissa de que todo mundo que joga vai se viciar, né, e mais do que isso, né, a oportunidade que a gente tem, principalmente pra desenvolvimento regional, né, acho que a gente poderia casar muito bem praias maravilhosas, que a gente já conhecia praticamente todas, né, todos os estados do Norte e do Nordeste, né, que tem praia e que tem um potencial gigantesco pra desenvolver cassino. Mesmo lugar que tem praia, Olímpia. Olímpia é uma cidade, né, que no interior de São Paulo, que poderia explorar muito bem, que tem resorts, nem tem praia, né, e que poderia explorar muito bem esse potencial. E em diversos lugares a gente poderia desenvolver, fazer esse desenvolvimento regional. Tem muita gente querendo conhecer o Brasil, esse seria um incentivo a mais pro sujeito vir pra cá, gastar o dinheiro dele aqui, a gente tem investimento externo, mais gente conhecendo o país, mais gente com publicidade boa do Brasil pra fora, que nesses últimos tempos a gente tem precisado bastante. Obrigado. Obrigado.